Salmo 93 O SENHOR REINA Vestiu-se de majestade, de majestade vestiu-se o SENHOR e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, SENHOR. As águas levantaram a voz. As águas levantaram seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o SENHOR nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, SENHOR, é o ornamento perpétuo da Tua casa. Amém. A santidade, SENHOR, é o ornamento perpétuo da Tua casa. A santidade, SENHOR, é o ornamento perpétuo da Tua casa. A santidade, SENHOR, é o ornamento perpétuo da Tua casa. A santidade, SENHOR, é o ornamento perpétuo da Tua casa.